Quase 10 anos após o sumiço da aeronave, as teorias sobre o que pode ter acontecido com o voo MH370 da Malaysia Airlines continuam a tomar as redes. Mesmo quase uma década depois, não há indícios do que aconteceu com a aeronave ou com quem estava a bordo do avião. Um relatório oficial da empresa responsável pelo voo indicou que a rota do avião foi alterada manualmente em direção ao mar Andaman, no sul da Birmânia. Dados de um radar militar analisados por especialistas indicam que o MH370 pode ter voado em direção ao Oceano Índico e à Antártida por seis horas, até cair quando o combustível acabou. Mas calma, porém, as teorias conspiratórias não param de ressurgir e vão desde abdução alienígena e uma possível explosão ao abatimento do avião por parte dos Estados Unidos ou até mesmo a Rússia. Mas a verdade está perto de ser revelada. Depois de todo esse acontecido, muitas teorias da conspiração surgiram. Uma das principais teorias surge a partir de uma carga misteriosa levada pela aeronave. Especialistas indicam que foi adicionada no manifesto do voo uma carga desconhecida, com mais de 90 quilos para seguir em direção à China. Uma das especulações a respeito do desaparecimento do MH370 relaciona a carga a um material que supostamente seria usado na inteligência chinesa. E por isso, os Estados Unidos teriam interrompido a viagem antes do destino final. A teoria aponta que o avião pode ter sido sequestrado ou abatido por caças americanos. Dizem também que o voo pode ter sido abduzido. Em 2018, um internauta viralizou no Twitter ao compartilhar mensagens de texto e voz em código morse que recebeu. Com o que pareciam ser as coordenadas de um lugar na Indonésia, associadas com abdução alienígena por um portal americano. A teoria foi derrubada após investigadores indicarem que foi apenas um trote feito na Índia usando serviços de transmissão de voz por IP, protocolo de internet chamado VoIP. O material é explosivo a bordo. Ele foi confirmado que uma das cargas do Boeing 777-200 se tratava de baterias de lítio. Em teoria, a aeronave transportava 200 quilos do material. Porém, investigadores indicam que, na verdade, poderiam ser 2 mil quilos a bordo. Uma das teorias criadas a partir desse dado aponta para uma possível sequência de explosões que levou à despressurização da aeronave. Uma das teorias criadas aponta que o sumiço do MH370 aconteceu a partir de um plano do piloto Zahari Hamed Sirah, de cometer suicídio seguido de assassinato dos passageiros. A teoria foi reforçada, pois cerca de 4 meses depois, outra aeronave da Malaysia Airlines, a MH17, foi abatida por um míssel russo ao sobrevoar a Ucrânia. Mas como tudo isso começou? Na madrugada de 8 de março do ano de 2014, o MH370 modelo Boeing 777 da Malaysia Airlines decolou em Kuala Lumpur, na Malásia. O destino era Pequim, a capital da China. Mas após 40 minutos, o avião perdeu contato com a torre de controle. Um radar militar conseguiu identificar sinais do avião que mostravam que o MH370 tinha saído da sua rota original e feito uma curva à esquerda para o sul. Após essa manobra, ele ainda voou por sete horas seguidas até supostamente cair no mar. No ano de 2018, foi publicado o relatório final do desaparecimento da aeronave. Os malaios e representantes de sete países que participaram das investigações concluíram que uma Laser Airlines realmente mudou a trajetória de voo estipulada. Além disso, não foi detectado nenhum problema envolvendo os pilotos que pudesse motivar a derrubada intencional da aeronave. Outro ponto ressaltado no relatório é que não foi possível determinar se o avião partiu ao cair no oceano ou ainda no ar. Muitos destroços foram encontrados na costa da África. O primeiro episódio de uma série divulgada na Netflix, intitulado O Piloto, mostrou as primeiras horas e dias após o sumiço do MH370, incluindo o desespero dos familiares, as teorias e as falsas acusações que começaram a surgir. Assim que o Boeing 777 sumiu, começaram a surgir teorias sobre o motivo de tal desastre. Entre elas, a principal seria a de que o próprio piloto teria cometido suicídio. Mas essa especulação não explica o porquê de o avião demorar tantas horas para cair. Em julho do mesmo ano, a Malaysia Airlines teve outra aeronave do voo MH17 abatida por um míssil russo, o que aumentou as especulações de que o MH370 também poderia ter sido abatido pela própria Rússia. Vale lembrar que os primeiros destroços da aeronave só foram encontrados um ano depois nas ilhas Reunião, na França. As buscas intensas pela aeronave duraram quatro anos e cobriram uma área de mais de 100 mil quilômetros quadrados. Após 16 meses de buscas, uma asa de avião foi encontrada na costa leste africana. Especialistas e o primeiro-ministro da Malásia, Najib Hazak, confirmaram que o objeto era parte do MH370. Mas muitos familiares, inclusive jornalistas, desconfiaram de tal afirmação. As buscas ainda até continuaram por mais tempo e outras supostas partes do avião foram encontradas na Tanzânia, Moçambique, África do Sul, entre outros países da África. No terceiro e último episódio desta série, chamado de A Interceptação, outra teoria é analisada, desta vez de que o avião estaria levando carga suspeita sem o conhecimento da tripulação. Depois de todo esse tempo de sumiço da aeronave, um especialista em tecnologia do Reino Unido afirmou ter encontrado a localização do avião da Malaysia Airlines, que desapareceu no ano de 2014, transportando 239 pessoas de Kuala Lumpur, na Malásia, para Pequim, na China. Segundo reportagem do Demihor, Ian Wilson afirmou ter achado os destroços do voo MH370, sabe aonde? No Google Maps. Ele afirma que os restos do avião estão espalhados nas profundezas de uma selva no Camboja. Observe, se já gostou, se inscreve, clica no sininho na opção todas para a gente não se perder mais. Inclusive, deixe seu like para a gente chegar para mais pessoas. Obrigado por sua companhia e sua audiência. A gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui.